1, 2, 3... Amor, uma consome, um rio de dor A minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi um monte de núcleo de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cintatriz mandou As cenas lindas que o tempo já trouxe E ser amigo é tempestante do bem Prazer no chão com o meu deserto, meu paz e do bem Amar simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Me sinto tão amada sem me sorrir O coração baixou de cor do fim Ninguém me dividia a fé de amor Como a presa da manhã no céu você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma conta sobre um rio de dor A minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi um monte de núcleo de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz mandou Você foi um monte de núcleo de amor Você foi um monte de núcleo de amor E no lugar daquela cintatriz mandou Amar simplesmente pelo que é Um monte de núcleo de amor Um monte de núcleo de amor Você foi um monte de núcleo de amor Você foi um monte de núcleo de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz mandou Um monte de núcleo de amor E no lugar daquela cicatriz mandou Um monte de núcleo de amor E no lugar daquela cicatriz mandou Um monte de núcleo de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz mandou Um monte de núcleo de amor E no lugar daquela cicatriz mandou Um monte de núcleo de amor E no meio de núcleo de amor Você é a minha tempestade também Fazendo chuva no meu deserto Me fazendo alguém Amar simplesmente pelo que é Um monte de núcleo de amor Cada noiva Agora sua mulher Amar 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 Amar